Oi, eu sou a Gabi Xavier e esse é um vídeo resumindo tudo o que você precisa saber da primeira parte da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. A segunda tá voltando no domingo, dia 28 de abril, e vai começar com tudo. Então vem, deixa o seu like, se inscreve e não perde nenhum detalhe, porque o impacto daqui pra frente vai ser grande. E olha, tem muitos segredos que você precisa lembrar pra não ficar confuso com o que vai aparecer agora. Então pega a pipoca e vamos lá. A terceira temporada abriu com o Eren contemplando um horizonte desconhecido, uma cena que ainda não aconteceu, mas guarda ela no seu coração porque é importante, mas só depois. No presente, os antigos cadetes da Turma 104, Eren, Mikasa, Armin, Connie, Jean, Histora e Sasha, estão escondidos como o novo esquadrão do Levi e uma conspiração acontecia dentro das muralhas. A igreja escondia um segredo, assim como os nobres, a polícia militar e a família real. Além disso, Erwin e a tropa de exploração são criticados e julgados pelas mortes e expedições fora das muralhas que só trariam prejuízos, de salvadores a inimigos da humanidade. Nesse meio tempo, o titã do Eren foi exaustivamente testado pela Hand. Quantas transformações seguidas ele aguenta? Ele consegue endurecer a pele como a titã fêmea? E aí, quanto mais transformações, mais magro e irracional o titã dele ficava, e mais fundido ao seu titã, o Eren aparecia. Era sacrificante e sem muitos resultados. Enquanto isso, o padre Nick, que sabia segredos das muralhas e titãs, acaba sendo morto, e as evidências apontam para policiais militares. Finalmente, descobrimos o verdadeiro passado e origem de Krista, que na verdade é Ristoria Reis, filha bastarda de Rod Reis, um nobre que seria o verdadeiro rei dentro das muralhas, escondido atrás de um fantoche rei Fritz que nada mandava. A mãe da Ristoria, Alma, trabalhava na casa de Rod Reis, e então se envolveu com ele, e juntos tiveram Ristoria, a filha ilegítima. Ristoria foi renegada por sua mãe, que a considerava um fardo. Por causa da menina, ela precisou sair da casa dos Reis e trabalhar na vida noturna. Ristoria, então, nunca teve o amor materno e nem amigos. Após a queda da Muralha Maria, Rod Reis inesperadamente procurou Ristoria e sua mãe. Mas, na mesma noite em que a família finalmente se reuniria, Alma é morta na frente da filha por Kenny Ackerman e seus homens. Ristoria vira Krista, mais tarde entra para a turma de cadetes e finge ser quem não era. Uma menina feliz, gentil, que escondia tanta dor e solidão. A família real verdadeira agora queria Ristoria e também Eren Yeager. O time do Levi até tentou evitar que capturassem os dois, e elaborou um esquema para pegar dois comerciantes envolvidos no suposto sequestro, Jimu Reeves e seu filho Flagel Reeves, mas eles não sabiam que havia alguém muito maior nisso tudo, Kenny Ackerman. Kenny, o estripador. Kenny, assassino de policiais militares, agora ao lado deles. Kenny, que a gente descobre depois que é tio do Levi, que o criou após a morte da sua mãe, que trabalhava em um bordel dos subterrâneos. Kenny, que o ensinou a matar, a sobreviver e então o abandonou. E o reencontro dos dois não foi nada amigável. Após a captura de Ristoria e Eren, Rod tenta uma reaproximação com a filha depois de anos, como se nada tivesse acontecido. Eren continua preso e amordaçado. Hande e Levi torturam os policiais que mataram o padre Nick. Eles descobrem que há muito tempo parte da polícia militar obedece a família real verdadeira por um propósito maior, fazendo atrocidades e matando quem quisesse saber demais ou descobrisse demais. O pai do Erwin, por exemplo, morreu assim. Um professor que questionava o passado contado nos livros oficiais e que acabou morrendo por causa disso. O esquadrão do Levi continua se escondendo e se movimentando para achar a localização de Ristoria e Eren. Erwin se prepara para um julgamento, pois Jimu Reeves foi encontrado morto e a culpa caiu sobre a tropa. Na verdade, havia sido Kenny. Hande consegue a ajuda de Flagel Reeves para desmascarar os verdadeiros culpados pela morte do seu pai. Com uma emboscada, eles arrancam a confissão dos policiais militares em frente à população de Trost. Jornalistas estão presentes e, com devida pressão, aceitam noticiar os fatos para toda a muralha e limpar a barra da tropa de exploração. No dia do julgamento do Erwin, Dot Pixis aparece dizendo que a muralha Rose foi invadida por titãs. Era uma mentira e também um teste. E com ele, os lords acabaram se revelando egoístas que sacrificariam o povo pelo seu próprio bem-estar. Por isso, Pixis e Zachary começam um golpe militar contra todos os lords e forças militares a favor do rei. Enquanto isso, o Eren está amarrado em uma caverna embaixo da capela da família Reiss. Com ele, está uma história muito confusa e Rod Reiss. A verdade sobre a família real e sobre o pai do Eren vem à tona. A família Reiss tinha o titã fundador ou titã primordial. Aquele que tem a coordenada, sim, aquilo que o Reiner disse que estavam atrás na outra temporada. Um poder capaz de apagar e manipular memórias e de controlar titãs. O mesmo poder que já vimos também o Eren usando sem querer na segunda temporada. Descobrimos que o irmão mais novo de Rod Reiss, Uri, teve o titã primordial após o seu pai. E Uri foi transformado em titã irracional por uma seringa com fluido titã e engoliu o seu pai do mesmo local em que o Eren estava amarrado. Após Uri, Frida Reiss, filha do Rod, foi a próxima portadora desse titã primordial e da coordenada. Nas sombras, esses foram os verdadeiros comandantes das muralhas, que apagaram as memórias antigas da humanidade ali dentro para que não soubessem do seu verdadeiro passado. Que não lutaram contra titãs irracionais do lado de fora das muralhas porque algo no titã primordial os impedia de fazer isso. Sim, ainda há muitos segredos por trás disso tudo. Porém, na noite em que a muralha Maria foi perfurada, Grisha Yeager, pai do Eren, entrou na capela dos Reiss. Toda a família do Rod estava reunida ali. Sua mulher, seus filhos e Frida, já com o seu titã, mas sem muita prática com ele. Grisha Yeager revelou também ter poderes de um titã e após a transformar, atacou todos. Lutou com Frida, a derrotou, devorou a sua espinha dorsal em seguida e esmagou cada criança que estava ali. Apenas Rod Reiss sobreviveu porque conseguiu fugir. Grisha tomou para si o poder do titã primordial e assim a coordenada. Isso logo antes de encontrar com o Eren adormecido junto de outros refugiados dentro da muralha Rose. Após a morte da mãe do Eren, após todo o sofrimento que o garoto passou, Grisha levou o filho de 10 anos para a floresta, o transformou em titã irracional, pedindo antes que ele se vingasse pela morte da sua mãe, e a criança, sem entender, se transformou e engoliu o próprio pai. Pelo trauma, provavelmente, ele acabou esquecendo desse dia, tendo apenas algumas recordações em flashes e uma chave de porão pendurada no pescoço. Ele apenas se recordou de tudo ao encostar em alguém da família real dentro daquela caverna. História. Eren, então, tem dois titãs, o do seu pai e o da família real. Ele tem a coordenada. Só não sabe como usar porque, teoricamente, só quem tem sangue real conseguiria utilizá-la. Mas ele já usou. Uma vez. Como? Isso a gente ainda não sabe. Rod quer que História pegue de volta o titã da família, que se transforme em titã irracional e engula Eren. E História também se recordou, nesse momento, de algumas memórias apagadas. Frida, sua meia-irmã, a visitava, lia livros, ensinava e a tratava bem durante a sua infância. Mas Frida apagava toda a sua memória após esses encontros. E o pai do Eren matou a Frida. Cheia de rancor, ela quase decide matar o amigo e seguir o destino da família. Nesse mesmo momento, o esquadrão do Levi e Hande entram na caverna para salvar Eren em História. O enfrentamento com o time do Kenny é bem sangrento e difícil, mas eles estavam preparados com estratégias feitas principalmente pelo Armin e acabam se saindo melhor. Enquanto isso, História pensa, que família? Que pai? O que não deseja se transformar em titã ele mesmo? O que a abandonou e a procurou apenas após sua família ser assassinada? Frida não pôde ajudar a humanidade. Frida não lutou com os titãs. O titã primordial não agiria igual com ela? É isso que ela quer? Não. Ela lembra das conversas com Emir e pensa que cansou de ser outra pessoa, de ser comandada e conduzida. Ela joga o pai no chão, quebra a seringa que ele usaria nela e vai soltar um Eren desesperado por lembranças dolorosas e que ali não quer mais viver. Rod no chão, lambe o fluido da seringa já evaporando e se transforma. Um titã imenso de 120 metros com um tronco que não é suportado por braços e pernas finas. Ele começa a sair da caverna destruindo ela e o esquadrão do Levi não sabe como tirar todo mundo dali. Eren então vê um fluido escrito blindado e por impulso resolve engolí-lo. Com esse fluido do titã blindado, ele consegue endurecer parte do seu corpo, produzir estruturas fixas com o seu titã e acaba evitando que aquela área que eles estavam na caverna desabasse. Ele salva a si e seus amigos por uma decisão que tomou sozinho. O titã do Rod saiu da caverna e rastejou em direção ao maior conglomerado humano perto dali, na beira da muralha Sina, sim, no centro da muralha. Seu corpo é muito quente, faz tudo ao redor pegar fogo e impede que se aproximem. Agora, a tropa precisa decidir como derrotar esse titã gigante, lento, porém muito perigoso. Uma estratégia é criada junto da tropa e Erwin. O plano ainda poderá reforçar a legitimidade da rainha História. É, rainha. Porque foi decidido que ela precisaria assumir o seu papel de herdeira legítima ao trono para legitimar todo o golpe militar e dar esperança à humanidade, servindo aos propósitos dos outros, de novo, História aceita. Mas quer enfrentar o seu pai antes disso. Erwin finalmente decide parar de chorar e se lamentar. Ele aceita que fará o seu papel de importância como portador de dois titãs e defensor da humanidade, mesmo que muitos tenham morrido por ele nesse caminho. O titã finalmente chega na muralha. Ele passa e muito dela. Pelo atrito com o solo, ele não tem rosto ou pele no seu tórax e, por isso, os órgãos caem e se espalham. O titã do Eren, então, bem menor, consegue colocar vários barris explosivos dentro da cavidade da cabeça dessa aberração e é História quem dá o golpe final na área fatal da noca do titã que se desprendeu com a explosão. Ele morre, ela é aclamada pelo povo, a rainha e salvadora. Após isso, Levi volta para o local da caverna e descobre um Kenny muito ferido com o desabamento. Kenny só havia seguido Rod, na verdade, porque ele acreditava no irmão dele antes, Uri Reis. Kenny conta, então, uma história. A família Ackerman foi perseguida dentro das muralhas pela família real porque, por algum motivo, eles não conseguiam ser controlados pela coordenada e, portanto, não esqueciam os segredos do passado que havia sido apagado da mente do resto da população. Por isso, os sobreviventes se escondiam nos extremos da muralha, como a família da Mikasa, ou nos subterrâneos, como a família do Levi. Apesar dos Ackerman conseguirem despertar aquela capacidade física super alta que a gente vê no Levi, no Kenny, na Mikasa, muitos morreram nessa perseguição. E o Kenny, quando novo, ficou com muita raiva disso. Por isso, ele matou muitos policiais militares, descobriu onde estava o verdadeiro rei e foi atrás dele, foi atrás do Uri Reis. Só que ele não consegue matar o Uri e ele acaba, depois, ficando admirado por aquela figura, sem o entender, se tornam amigos e ele começa a servir Uri Reis. O sonho do Kenny é, um dia, conseguir ser tão divino e tão admirável quanto o Uri. Por isso, ele queria ter o Titã Primordial para si. Embora, na caverna, nesse dia, ele tenha descoberto, através do Rod, que apenas a família real, teoricamente, consegue controlar todo esse poder. Quase morto, então, ele entrega para o Levi uma seringa Titã, a que ele usaria para se transformar e engolir o Eren ou quem tivesse o Titã Primordial. Ele entrega, depois de dizer que não havia mais propósito para ele em vida, e Levi vê seu tio, que ele nem sabia antes que era o seu tio, morrer na sua frente. Levi fica com a seringa. Eren agora consegue endurecer seu Titã e fazer estruturas sólidas. Com isso, eles selam o buraco de Troche, que antes tinha uma pedra, se vocês não se lembram, e criam um mecanismo para matar Titãs que dali se aproximassem com um golpe só. Eles estão prontos para fazerem isso na Muralha Maria, mas eles precisam chegar lá antes, e há obstáculos bem grandes e perigosos no caminho. Eren tem uma conversa muito importante com o Shadis. Lembra aquele que treinou a galera de cadetes? Inclusive, tem a situação toda da batata. Então, ele era amigo do Grisha, pai do Eren, e foi justamente o Shadis quem o encontrou. Sim, porque o Grisha surgiu perambulando sozinho fora da Muralha Maria, aparentemente sem memórias e sem um registro como civil. Ele fazia perguntas sobre a muralha, a tropa, e se mostrou um excelente médico. Foi Shadis que apresentou ele a Carla, que depois seria a mãe do Eren. E eles acabaram, evidentemente, se casando, e plot twist, o Shadis amava a Carla e acabou ficando sozinho. Shadis viu Grisha levando o Eren no dia que a muralha caiu para a floresta, mas nunca viu o que aconteceu. Depois, ele só encontrou o menino sozinho caído na floresta, devolveu ele para o alojamento dos refugiados, e nunca soube o que aconteceu com Grisha. Shadis tentou fazer o Eren ser alguém comum, como Carla desejava. Tentou sabotar a sua primeira prova como cadete, mas Eren nunca quis ser ordinário. O seu caminho nunca o levou para isso. Essa parte termina com a noite anterior à tentativa de retomar a da Muralha Maria, para selá-la, assim como também a de Xingaxiná. Mas, para retomarem o maior território da humanidade, chegarem lá no porão do pai do Eren, que parece saber de bem mais verdades do que a gente já achava que ele sabia, eles vão precisar enfrentar inimigos. A gente já sabe que lá está Titã blindado, colossal, bestial, aguardando por eles para que a luta comece. A luta começará com toda a tropa de exploração, que, aliás, tem vários novos homens, que se juntaram à tropa inspirados principalmente pelo que aconteceu em Storris, um grande grupo para uma grande batalha que não vai ser nada fácil. Seguro o hype, porque a segunda parte está chegando e vai ser muito emocionante, eu tenho certeza, ou pelo menos eu espero que seja. Deixa aqui o seu like, se inscreve para não perder nenhum vídeo que vai sair com review e explicações extras durante todos os episódios do fim dessa temporada. E a gente se vê, então, em todos esses próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você está esperando dessa temporada e o que você mais quer ver. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!